O pôr do sol dá o alerta que é hora de se recolher dentro de casa para os moradores de Salvador Lira, no tabuleiro do Martins. É que por lá, gente, uma onda de insegurança tem causado muito medo entre as pessoas que precisam andar pelas ruas durante a noite. São assaltos constantes e a comunidade chamou o Balanço Geral Alagoas para denunciar o problema. A reportagem do Neto Mota a gente acompanha agora. Hoje eu vim caminhar pela rua Santo Antônio, no bairro do Salvador Lira, junto com a Marília. Mas o passeio público por aqui, principalmente à noite, eu soube que não é fácil, Marília. O que está acontecendo por aqui? Já tem bastante tempo, a gente não pode mais caminhar como a gente caminhava antigamente. Pessoas que vêm dos seus trabalhos, estão indo para as suas faculdades e escolas, correm muito risco porque aqui está tendo um aumento muito grande de assalto. E não tem hora, não tem momento. São vários pontos aqui do nosso conjunto Salvador Lira. Um conjunto que é muito pacato, pessoas de bem, sabe? Então aqui tem muitas saídas, então a facilidade tornou-se atrativa para eles, sabe? Inclusive, infelizmente, você foi uma das vítimas, né? Como foi que aconteceu o seu caso? Sim, sim, bem lembrado. Eu fui vítima de assalto, eu juntamente com a amiga, já tem uns meses atrás, a gente estava indo para o supermercado. E daí veio um motoqueiro de bag, e eu pensando que ele era entregador, iria pedir alguma informação, mas não, ele veio dar voz de assalto para a gente. E daí, graças a Deus que ele não conseguiu levar nada da gente, e só Deus para nos livrar dessa situação, porque a gente fica muito temerosa, eu fiquei, né, meu Deus, sem reação no momento. Então, assim, a gente está sofrendo muito com essa falta de segurança aqui no nosso conjunto Salvador Lira. Marília, vou te chamar para a gente continuar aqui o nosso passeio público, até porque, infelizmente, a Marília não foi só a única vítima que passou por isso e que ficou traumatizada até agora. Por causa dessa situação, um morador foi falando para o outro, o outro foi alertando a um familiar, a um parente de um conhecido, para que algo fosse feito, nem que fosse, nem ao menos um grupo que fosse criado para alertar toda a população. O resultado desse grupo não está somente no aplicativo das redes sociais e do celular, ó, todo grupo de vizinhos acabou aqui se reunindo para falar também sobre essa questão, porque não está mais dando para conviver com isso, né, dona Janaína? De forma alguma, porque, infelizmente, a população praticamente não tem voz e quando tem é porque busca. Em primeiro momento, a questão gritante aqui no conjunto Salvador Lira é a questão da segurança. É gritante. Você vê um conjunto bem arborizado e tudo, mas olha as lâmpadas. Isso causa o quê? Refúgio para a bondidagem. As praças são muitas onde a bondidagem se esconde para atacar a população. Uma situação muito deserta, né? Muito, muito, muito. Se não fosse a iluminação de vocês, como ficaria? Esquisito, áreas públicas que ninguém vê, movimenta. Porque, sabe, é um conjunto que tem a maioria de idosos, onde poderiam ter, por exemplo, brinquedos para as crianças, áreas de lazer, maquinário para exercício. Até seria uma forma de movimentar o conjunto, iluminação de LED. Para evitar ser vítima dos bandidos, até que hora a senhora fica na rua durante a noite por aqui? Ah, não. Hora à noite e hora nem hoje. Nós deixamos aqui porque vocês deixam. Terminou aqui, a gente vai para dentro de casa. Ou alguém vai trabalhar, fazer suas atividades. Não tem condições. O secretário de segurança parece que não conhece o conjunto Salvador Lira. Nós já fizemos algumas reuniões no 5º Batalhão. Além de nós, algumas outras pessoas também fizeram reuniões que não surtiram efeito nenhum. Porque no primeiro momento disseram que tinham que se fazer BOs. Ora, nem todo mundo que é atacado, principalmente num ponto indo para trabalhar, vai ter a disponibilidade e, às vezes, até condições financeiras de fazer um BO naquele momento. Muito obrigado pelo relato da senhora. Todo o nosso apoio vamos, inclusive, cobrar das autoridades. E quem nos chamou até aqui via Paz do Zap foi o Tiago. Tiago, você é apenas um no meio de um grupão, né? Que está se reunindo e cobrando mais segurança aqui para o bairro. Qual o seu relato? O relato é o que minhas colegas falaram aqui, que os moradores clamam por segurança pública. É uma coisa que passam viaturas aqui? Passam. Não vamos negar, mas é insuficiente. Enquanto a viatura passa aqui, eles assaltam lá em cima. Enquanto a viatura está por lá, assaltam embaixo. São três conjuntos em um só. Então, a gente precisa urgentemente que a Secretaria de Segurança Pública veja que o Salvador Lira clama por segurança. E precisamos de mais efetivo, de uma... Vamos dizer assim, que eles têm uma estratégia melhor, porque ninguém aqui aguenta mais. É assassinato. Aqui, mataram um jovem de frente à filha. Isso é impossível, é uma coisa dessa. Ninguém aguenta mais um conjunto pacato, como o Salvador Lira é, de vários idosos, onde parece que o poder público fecha os olhos para o Salvador Lira. Esqueceu totalmente da gente. Vamos em busca das respostas, então, né? Muitos moradores se reuniram hoje aqui em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental, doutor José Arroudo da Costa, que é muito conhecida aqui, mas que infelizmente à noite não funciona. E pode ser que tenha a possibilidade de funcionar um dia à noite, que seria muito bom para os moradores, mas diante da violência eles nem querem desse jeito, com medo, né? Porque como é que vão vir até a escola? Sendo assim, vamos procurar a Polícia Militar para saber o que é que está acontecendo, Secretaria de Segurança Comunitária aqui de Maceió também, para trazer a resposta que foi buscada pelo Tiago a partir do momento que ele enviou o passo zap e você que está aí do outro lado pode fazer o mesmo. Aqui do bairro de Salvador Lira, Neto Mota.